E aí galerinha do canal Jussão de Vaqueiro Tamo junto mais uma vez aqui fazendo o segundo vídeo Parte 2 Tamo aqui fazendo aqui uma visita no quintal da roça da minha mãe aqui Mostrando as belezas, ali tá os pés de abóbora Ó o tamanho desse pé de jaca pessoal E já tá tendo jaca já, que maravilha As abobrinhas estão carregadas Uma benção né Chuva, muita chuva, muita benção de Deus Olha pessoal, no quintal de casa Na faixa de 30 dias esses milhos aqui Já estão dessa altura A região que minha mãe mora aqui Região de Caetité, Bahia Terra muito boa, terra preta O esterco que ela usa aqui não é o esterco químico É o esterco de ovelha, de porco e de gado E aqui estou mostrando um pouco da criação da minha mãe Essa aqui é a leitona, pra você ver que coisa mais bonita Lindo, lindo, lindo Vou mostrar a outra ali Olha, ali é o bitelão Ali é o pai de todos da fazenda aqui Olha o bichão E aí Olha o tamanho desse bicho O bicho é imenso, olha Enorme Olha pra vocês verem pessoal Que maravilha O que é bonito é pra ser mostrado né Vou mostrar aqui Essa aqui é aquela minha que tem no vídeo aí Que eu cheguei a vender pra minha mãe Porque eu não quis criar mais, mexer mais com isso Então passei pra ela Ah sim pessoal, o nome dela é Quatro Patas Quatro Patas no nome dela aí Olha o tamanho aí Muito bonito Olha pessoal, aqui tem uma novidade aqui na roça Aqui uma gatinha apareceu aqui Pensa na bicha bruta Aqui é bruta, viu Aí tem que ter cuidado A bicha é bruta Não deixa ninguém encostar nela não Olha pessoal, aproveitar que a gatinha saiu Deixa eu mostrar pra vocês os filhotinhos Que coisa mais linda do mundo Só tem dois? Só tem dois aqui, não deve ter um lá debaixo do saco lá Olha pra vocês verem Que coisa mais bonita do mundo Parece uma alcinha Mas a mãe é brava Vou aproveitar que ela saiu aqui E tô fazendo esse vídeo aqui E olha quem tá mais eu aqui hoje Cachorrão bruto aí Esse aqui agora pessoal Não me larga não Não me larga não Agora tá aí nessa luta aí A bicha pegou um passarinho E trouxe pro filhotinho comer É isso aí Tem que alimentar o filhote mesmo E aí misão? Bora ver a manga, a fazenda Pois é pessoal, vamos mostrar a fazenda ali Ei moço, bota o... Esse YouTube aqui não pode tomar chuva Não, você tem que botar o... O guarda-chuva direito Tem que filmar direito Não é moço, você tirou o guarda-chuva de mim moço? Olha pessoal Aqui as vaquinhas Aqui os matutos da roça Olha, aqui tem o cineasta Segurando os guarda-chuva aqui Pra não molhar o celular E tamo junto nessa aqui Aqui a bezerrada Essa aqui logo, logo vai parir Eu me esqueci na bola Eu fui puxar caio do YouTube Eu fui puxar caio do YouTube Como é que a terra é boa Produtiva Sem adubo químico Aqui na verdade é só a natureza jogando água Adubo de porco e adubo de gado Olha pra vocês verem o milharal aí da minha mãe Tem na faixa de 25 a 30 dias Olha pra você ver que milho que tá bonito Olha pra você ver Viu aí? O milho aqui tá bonito demais Aqui o cineasta Ele que tá segurando o guarda-chuva aqui Olha aí Vou mostrar ele segurando o guarda-chuva Que é pra não molhar O vaqueiro, né? O vaqueiro tá fazendo um vídeo aqui Fazendo sacrifício aqui De bate de chuva Pra vocês E tamo junto, né? Bora ali, Sil Romper mais um pouquinho ali Vendo o final ali Deixa eu não cair, patrão Mostra o negócio aqui tá bom, viu? O negócio tá molhado Tá bom demais, hein? Tá molhado Rapaz, a manga de milho Tá linda, viu? Olha pra você ver aí, ó Pessoal Que coisa mais linda do mundo Sertão da Bahia Chuvoso Já tem praticamente oito dias Chuvendo sem parar As lagôs, os rios Já estive mostrando nos vídeos anteriores aí Transbordando Que maravilha, viu? Sertão nosso da Bahia E aí, Sil Você tem alguma história pra contar? Você tava contando a história da vaca lá do leite Que negócio é esse aí? A história que eu tenho pra contar Eu não tô gostando mais de chuva aqui, ó Eu tô gostando mais não, velho Vambora Eu tô gostando mais não Tá gostando de ver o que, irmão? Deixa eu pôr o garacinho Ah, pra isso é que ela vai Você falou Segurar, segurar o que? Pera aí, bora filmar Entendi aí Eu tô com duas frangas lá Duas frangas? Ah E todo dia eu pego cinco ovos Você pega cinco ovos de cada franga? Ou duas? Não, de duas De duas frangas? É porque tem uma que bota mais que a outra, né? Mas pera aí, deixa eu entender Você pega cinco ovos É De duas frangas? De duas Ou é o garacinho comi delas? Ela é nova Ela tem uns três meios só Três meios a franga E já tá botando? Já tá botando Eu tô achando que você tá pior do que a tiringa A bichinha bota de magro Ah, e aí? E a bichinha Terceira não é Bom Três meios Ah, é bom demais Ô moço, eu vou falar uma coisa pra você Eu não sei como é que vocês tiram essa história Como é que você fala que a franga tem três meses E já tá botando cinco ovos Eu não sei não Você tá parecendo O que foi, mano? Você quer uma foto? Acaba o seu nariz Moço Esse cachorro aqui tem trinta e cinco anos Quantos anos o cachorro tem, moço? Trinta e cinco anos Ah, moço Aqui foi do Do vovô? Foi Foi do vovô? Foi Zé, recorde Seja no cachorrinho Se caça tudo Eu vou buscar no mato e traga O moço Ele traga mesmo A plantação de palma aí, pessoal Já vendei mais parte da palma Agora tá rebrotando de novo É Bora, moço Olha Bom demais Olha aí, pessoal Debaixo de chuva Fazendo esse vídeo pra vocês aqui Debaixo de chuva Fazendo vídeo pra vocês Que palma mais bonita Caiu de chuva, ó Olha aí, pessoal Choveu tanto Porque a bichinha foi dormir Foi dormir, tá vendo? Que maravilha Palma bonita demais Bom demais Graças a Deus Muita água Tem que chover Nós temos que pedir a Deus Que todos ficam seguros Mas o importante no sertão Nossa, é isso aqui Pra você ver, ó Palma Que maravilha, pessoal Vamos plantar palma Porque a palma É a salvação do sertão Aqui nós A ração dos bichos aqui Praticamente é só palma Isso aí Não é vergonhoso, não Viu, pessoal Tem muitas pessoas aí Que ficam com vergonha De falar isso Não pode ter vergonha, não Né, Sil O que é verdade Tem que ser dito Se a palma Salva porco Galinha Bode Obrigado Fala aí, fala aí Sinta o dedo Sinta o dedo E se inscreve no canal Sem dó, né Porque é que nós estamos De bate-chuva Olha, nós estamos De bate-chuva Fazendo esse vídeo pra vocês Aô, sertão maravilhoso As galinhas estão todas escondidas Aqui minha mãe É o seguinte, pessoal Minha mãe não perde Um lugarzinho sequer Pra plantar o pé de mim Ó, pra você ver aqui Todo lugar lá Vai plantar o pé de mim O que é que você está Engrujido? Frio? Meu Deus do céu Moço, esse homem Ele vai pra onde aí, moço? Filma lá, pessoal Lá, ó Pra você ver as galinhas Lá dentro Só galinha caipira Boa demais Olha só Ele pesa oito quilos Oito quilos Um frango de despesa, moço? Oito quilos Meu Deus do céu Você está parecendo Então, hein, moço O filho Tiringa Mentiroso Aô, benção Chuva Bora encerrar, né, meu amigo? O que é que você tem a dizer Pro pessoal aí Que estão assistindo nossos vídeos? Primeiro Eu fiz foto no canal lá Jufando Vaz 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 Pronto Sem vontade Sem vontade Sem medo Pronto Então tamo junto Pessoal Agradeço a todos vocês aí Obrigado por todos Estarem compartilhando meu vídeo Se inscrevendo no canal E deixe seu comentário, pessoal Deixe seu comentário Seu comentário é muito importante Aqui hoje Um dia chuvoso Um dia chuvoso Graças a Deus Só tenho que agradecer a Deus Olha pra você ver Que maravilha, ó Chuva no sertão Valeu Tchau Obrigado Tchau